E eu vou chegando sempre, batendo uma rima tática Hoje eu te mato e finalizo com uma antática Pode parar, eu não vou parar E aqui, como feitiçaria, na sua mente eu vou entrar Minha rima é tipo um complexo E hoje aqui com sua rima sem éxito nunca vai encontrar Você não vai achar, você tenta pra caralho Mas você não vai conseguir arrastar Arrastar, mas a sua rima não infecta Você morre pela boca igual um pecho petra Você é o alfa, mas aqui você não cria Aqui os muleque é foda e não rima porcaria Não quero nem saber qual que é a sua dupla Vocês vão perder e pode crer, é minha culpa Pode jogar com fraque no ataque e na defesa Quero ver como que sua alma sai em mesa Ah, você quer chegar e desmerecer A culpa é sua de ser um boss e MC clichê Você entendeu e quer desmerecer? Bate de frente mano, hoje você vai falecer Você entendeu, não desmereça Um bagulho é louco, eu viro pra você e corta sua cabeça Porque mano, você já perdeu essa batalha Na sua cabeça mandou arranca um carnavalho Aqui, corta minha cabeça, cê não passa de um cuzão Corta minha cabeça, que é um banquete de informação Não vem com essas rimas se cê é mó atário Aqui tá o Yoshi, mas ainda não viu o Mario Mas eu sei que seus vestes tá fraco Ele tá pensando em becer lá e fumar um tabaco Porque seus vestes são zoados e enchem o saco Então é melhor ir pra lá com esses seus papo Falar que eu sou beta, eu já ouvi É a mesma coisa que falar que os dois é MC Nunca terá ter muito pra aprender E hoje é novo school, vai batendo em você É, quem planta sabe o que tola A mesma coisa que falar que esses dois caras é homem Então cada um faz sua decisão Porque nenhum dos dois tem um bom na improvisação Você não aguenta, a frontline vai na cara Eu sou sujeito homem, bato no peito com a rima rara Cê entra com a mão, olha só O bagulho é louco, cê bateu de frente e vai dar peró Bate no peito, meu, só rima rara Eu escuto seu verso e só penso, caralho, para Porque seus rios é zoada, mano, então sai do Perry Não vem falar feitiço, rimando contra o Harry Uuuuh, terminou, tá ligado? Começa, DJ! Uuuuh, Uuuuh, Uuuuh Satifação não é que é ser conversa fiada Porque hoje minhas linhas tão tudo afiada Cê tem que entender agora essa palhaçada Cê vai bem bar, bater de frente e não vai arrumar nada Até porque, cê vem pra mim com esse vapor Mas a sua panela já tá inscrito no saco Cê tá ligado que seus vestes são tudo fracos Não vem rir lá comigo com esse sério do meu ful Você quer falar de feitiço dessa improvisação Eu sou a morte, andro na sua alma e toco no seu coração Cê entendeu? Olha só Você morreu, mano, olha E tem mais um Só que eu chego pra falar que cê é um MC comum E na batalha já vai faltar um Tem umas coisas aqui que nem dá pra explicar O cara diz que é MC, não consegue rir É mesma coisa que o chora que cê é engenheiro E não poder passar seu trampo para um pedreiro Mas pra você eu vou derrubar o novo dia inteiro É com machada que a rima é só no vento, erro E aí, Yoshi? Aqui você não pode, você é um Winston Vista, mas eu sou o Macintosh Chego Alva, o fenomenal e esse cara é o Harry, só que o pulmão é pedra filosofal E hoje tu tem muito pra aprender Hoje eu bato e você diz que no trago vou ver O bagulho aqui é sério, o bagulho aqui é sério E hoje é devagar, vocês vão caminhando para os cimitérios E hoje é tipo diferente, a ideia aqui vai sendo sempre reluzente Ah, pedra filosofal, vou dizer o quê? Depois é a gente que vai fazer rima é clichê Ah, truta, cheguei de uma parada na pedra filosofal Mas eu vim com a zima pedrada Minha pedrada, você é um demente Eu sou um dementador humano, eu tô sugando a sua mente Cê entendeu? Eu tenho você, cê quer se merecer Vai bater de frente e já vai morrer Vai morrer? Não, garça, você não é demente Você nem é puro, você só é doente Vai subir aqui em cima e bater de frente com a gente Não vai à rua nada, você tá bem consciente Não é tipo máfia, é coleônio, eu tenho um grande conhecimento E hoje é uma foto de zoio com um sapato de cimento E hoje é aqui, eu não somente sou um tormento Um bagulho aqui, eu vou fazer sempre reluzente Não adianta ter terminado o verso, mas é isso Faça muito barulho pra primeira batalha, família Cês ouviram? Cês tão ligado como é que funciona? Pela ordem, barulho para Fractal e Mojica Barulho para Yoshi Alpha Yoshi Alpha está na próxima, faça barulho, família